E chegamos ao dia 17, deixe o sol entrar na sua vida, dia desse favorável para nós todos, desapegue das coisas que não servem mais, faça o escadapés com carqueja para ter mais compreensão. No Bireologia temos aí a vibração 8 que atrai o que? Blá, 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 grana, a cor é azul, o aroma é bem jovem, hoje é dia do veuliar, rei dominador, horário favorável do dia 14 a 14 e 20, o salmo é 87, a pedra é imatita, o banho é camomila, adorno, hoje é dia de São Aleix, de Santa Eu, em Grácia de Braga, nascimento da deusa Kalino hinduísmo, número da sorte 12, coloque na sua casa uma imagem do sol, para atrair o sol para dentro de casa, decreto, eu sou a expansão do meu subconsciente, expandir, 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 beijo.